E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, rapaziada, novidades. Eu falei pra vocês que eu voltaria o quanto antes com novidades e já temos o sneak peek número 2, Arena Real e olha a nova carta. É o Mega Servo, rapaziada. Isso mesmo, pra você que ataca de aéreo, tem deck aéreo na sua composição, no seu torneio, você agora vai ter um reforço. É isso mesmo, eu curti porque eu curto muito o deck aéreo, rapaziada. Então, cara, presta atenção no que é essa tropa. Esse Mega Servo tá no nível 1, vocês vão vendo, nível 1. Ele vai até o nível 11 porque é uma carta rara, exceto agora que a gente sabe que dá pra espelhar ele e aumentar um nível e virar nível 12. Imagina no torneio a gente espelhando ele, fazendo ele virar nível 12, que top, rapaziada. Então, mas vamos lá. Rapaziada, é o seguinte, eu que uso o deck aéreo, você que pode tá utilizando o deck aéreo ou já utilizou ou quer utilizar, vai ter um reforço muito top. Ele tem um baixo custo ali, ó, 3 de elixir, exatamente a mesma coisa do que aqueles 3 servinhos. Aquela carta é mais comum de servos, não a horda de servos. Isso mesmo, porém tem uma diferença, ele não morre pras flechas e pro choque. Cara, muito bacana, rapaziada. Imagina você atacar e fazer um combo de você conseguir colocar Lava Round, Baby Dragon e o Servo, esse Mega Servo. Cara, que loucura. Ou o Mega Servo junto com a horda de servos e o Lava Round. Imagina que loucura, rapaziada. Então, é isso daí, vamos ver um pouquinho mais sobre ele aqui. Vamos atualizar ele até o nível 11 pra vocês verem como ele fica, cara. Como fica animal as estatísticas dele também, rapaziada. É uma tropa muito forte, aérea, e ele dá um dano muito forte também, rapaziada. Então, é por isso que eu disse, combando ele com Lava Round e com, de repente, um Baby Dragon ou com alguns outros servos, cara. É batata, vai dar ruim, rapaziada. Eu testei pra vocês verem, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês a batalha que eu fiz com o Nery. Mas vocês estão vendo aí, ó, ele no nível máximo, o Mega Servo no nível 11. Muito bacana, né, rapaziada. É óbvio que eu não tô na minha conta real, essa é uma conta do desenvolvedor que a Supercell disponibiliza pra gente, pra gente trazer pra vocês as novidades em primeira mão. Então, esse é o novo card, a nova carta Mega Servo. E como vocês viram aí na thumb, não é a única. Vieram mais três cartas anunciadas. Serão quatro no total. Porém, por que eu tô falando só de uma? Porque é o seguinte, rapaziada, teremos mais uma carta rara e mais duas cartas lendárias. Porém, elas serão anunciadas de duas em duas semanas. Então, hoje teremos o Mega Servo, daqui duas semanas mais uma carta, daqui duas semanas mais uma carta e assim por diante. É isso mesmo, teremos algumas cartas anunciadas ao longo do tempo. Então, fiquem agora com a batalha e vejam ele em ação, rapaziada. Vamos lá, partiu batalhar. Bora testar na prática, então, como funciona, como vai ser o Mega Servo na batalha, rapaziada. Então, eu tô aqui, ó, no clã Turma do Nery. É isso aí, no clã do Nery. E nós vamos testar agora numa Mega Batalha, com o Mega Servo numa Mega Zoeira. Cê é louco? Então, vamos de Mega aqui, rapaziada. Então, vamos lá, partiu. Vamos ver como ficou aí o Mega Servo na batalha do Clash Royale. É isso aí, rapaziada. O Nery já aceitou aqui, ó, pra gente a zoeira. Então, vai começar agora, rapaziada. Então, é isso daí. Vamos lá, partiu. Vamos usar aqui primeiro, aqui atrás, ó, um Lava Round, moleque. E aí, a gente vai... Olha o barulheiro do Lava Round. E aí, a gente vai utilizar aqui por trás o Mega Servo. Antes, vamos dar uma limpada aqui nesse... Nesse... Pelo amor de Deus. Olha lá, ele jogou o Mega Servo lá também. Sai louco, que doideira. Não, 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 não quero, não quero. Nossa, olha que loucura. Meu Deus do céu. Olha que destruição total, mano. Me ferrei. Me ferrei. Vamos lá. Segura, 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 moleque. Mega Servo contra Mega Servo, praticamente, ó. Mega Servo de um lado, Mega Servo de outro. Meu Deus do céu. Olha que loucura. Mata, 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 mata. Aê! Vamos lá, Mega Servo. Mega Servo, Lava Round e Dragão lá na torre principal dele. Vamos ver o que vai rolar. Jesus Cristo. Que doideira, rapaziada. Vamos ver, vamos ver aqui, rapaziada. Olha lá. Ih, agora ferrou, hein. Agora ferrou, hein, rapaziada. O Mega Servo aqui, ó. Vai dar dano pra caramba na minha torre. E caiu. Meu Deus do céu. Lá em cima, o Mega Servo, o Dragão e os Lava Pups acabaram destruindo a torre do Nery, rapaziada. Muito top, né, mano? Ficou muito bacana mesmo, rapaziada. E é isso daí. Espero que vocês tenham curtido. Eu achei muito top. Olha os baús lendários. Olha os bichão aí, irmão. Olha os bichão aí. Baús lendário e também o Mega Servo. O que mais vai vir ainda, rapaziada? É isso daí. Esse é apenas o segundo sneak peek, manos. Segundo sneak peek. E teremos mais? Não sei. Mas se eu fosse você, eu não ia perder a chance de saber o que vai rolar ainda. Então, eu me inscrevi agora embaixo aqui, ó. No botão vermelho aqui embaixo. Já me inscrevia rapidão pra não vacilar e não perder aí a oportunidade de saber em primeira mão o que ainda pode vir, o que pode acontecer ainda, rapaziada. Então, fica ligado, moleque. Não vacila. É isso daí, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido essa zoeira. Já agradecendo ao Nery. Valeu mesmo, Nery. O canal do Nery vai estar aqui na descrição. Tamo junto sempre. E é isso daí, mano. Então, fica ligado. Porque a atualização do Clash Royale manda muito. E essa é só a primeira carta das quatro que a gente soube que vai ser liberado, rapaziada. Então, fica ligado aí. Teremos sneak peeks. Teremos cartas novas. Então, é só ficar ligado, rapaziada. Porque vale a pena. Essa atualização tá, ó. Cê é louco, irmão. Cê é louco. Eu não perderia nada. Então, é isso daí, rapaziada. Muito obrigado por todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Já mete aquele like pra fortalecer. Se você é novo no canal, como eu disse. Não perde a chance de saber em primeira mão o que vai rolar na atualização do Clash Royale. Se inscreve agora mesmo pra não perder mais nada. É isso daí, rapaziada. Espero que tenham curtido o vídeo. Muito obrigado a todos. É nóis. Não me venham com... Papagaiadas. É nóis. Fui! Tchau. Tchau. Tchau.